Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao canal da Post Ideal. Eu me chamo Camila e hoje eu vou ensinar você como criar um carrossel com quatro páginas do zero no Canva, aquele estilo de carrossel infinito. Então, bora lá? Bom, gente, o tema desse carrossel vai ser da Barbie, né? Porque tá todo mundo falando sobre o marketing de nostalgia, então achei que foi um assunto que vai ser bem interessante a gente trabalhar, além da gente estar estudando um pouquinho do marketing de nostalgia, eu vou ensinar vocês do zero como criar esse carrossel. Então, existem alguns passos que a gente vai fazer pra estar construindo esse carrossel, tá bom? O primeiro passo é a gente escolher um tema, aqui eu já escolhi, tá? Eu vim aqui, fui pesquisando no Google sobre a Barbie, sobre o marketing, e encontrei uma página que falasse sobre um assunto que eu achei bem interessante e depois eu vou recriar esses textos. O primeiro passo aqui é a gente entrar no nosso Canva e agora a gente vai ter que calcular quantas páginas a gente vai criar. Como a gente quer quatro páginas, a gente vai ter que criar um design personalizado. Então, a gente vai criar aqui, ó. Então, a gente vai clicar aqui em criar um design e tamanho personalizado. A largura, a gente precisa multiplicar 1080, que é o tamanho da largura pro Instagram, vezes quatro, que são quatro páginas. Então, vai dar 4320, tá? Esse é o tamanho da nossa largura do carrossel. Agora, a altura que a gente quer, vocês podem fazer 1080, que é aquele menorzinho, ou 1350, que é aquele formato retrato que é o mais comprido e eu acho mais interessante, mais bonito, a gente consegue aproveitar melhor. Eu vou pôr 1350. Opa, aqui faltou um zero. Peraí, deixa eu ver aqui. 4320. Deixa eu pôr de novo. 4320. Pronto. Agora, a gente clica aqui, ó, criar novo design e já vai abrir aqui pra gente. Agora, como que a gente vai organizar as linhas, né? Então, a gente tem que ir calculando 1080, 1080, 1080. Então, a gente vai puxar aqui essa régua. Se não tiver essa régua aqui habilitada, vocês vão ir em arquivo, configurações de visualização e clicar em mostrar réguas e guias, tá? Aqui a gente pode adicionar guias também, ó, pra estar nos ajudando, caso vocês tenham interesse. Ou vocês podem deixar desabilitado, tá? Eu vou cancelar aqui e vou deixar aqui só a régua, tá? Então, a gente vai puxar aqui em 1080, mais ou menos. Tem essa forma que a gente pode fazer puxando e calculando, tipo, ah, 1080 vezes 2, dá 2160. Então, eu posso procurar aqui lá em cima, dei o numerozinho, ó, tá vendo? Tá correndo. Então, eu posso ir fazendo por aqui. Ou eu também posso clicar aqui em elementos, escolher o formato quadrado, segurar a tecla shift e puxar o quadradinho. Eu cliquei no shift pra não deformar esse quadrado, tá? Porque se eu não clicar na tecla shift, ele deforma. Eu vou mostrar pra vocês, ó, não vou clicar, tá? E daí, se eu puxar, ele não vai puxar certinho. Então, tem que clicar na tecla shift, tá? Agora, aqui, ó, eu vou tirar essa régua aqui pra mostrar duas formas, tá? Uma era puxando por aqui, outra é criando esses quadradinhos, dando Ctrl C, Ctrl V, colando aqui, ó, vou colar aqui e vou colar aqui. Então, deu quatro quadradinhos. Eu vou pintar de outra cor aqui pra gente não se confundir. Vou pintar de roxo. Pronto. Agora, sim, vai facilitar. Se a gente puxar essa régua, ele já encaixa aqui, ó, certinho no meio dos quadrados, tá vendo? Então, facilita bastante, ó. Puxa aqui e puxa aqui. Então, eu posso puxar aqui em cima pra saber que aqui é o limite do que eu posso escrever. E aqui também, tá? Aí, eu posso bloquear essas guias. Essas guias, tá? Então, a gente vem em configurações de visualização e bloquear guias. Que daí, quando eu puxar aqui o quadrado, eu não vou arrastar essa linha, vai ficar fixa ali, tá? Agora, eu vou botar uma transparência nesses quadradinhos aqui. Pronto. Agora, a gente vai começar criando esse carrossel. A gente, pra vocês, se alguém tem dificuldade ou precisa de alguma referência, eu gosto sempre de pesquisar ideias no Behance, tá? Então, aqui eu encontrei essa ideia, eu achei bem legal e eu vou utilizar ela como base pra criar esse carrossel. Agora, o outro passo é a gente criar os textos, né? São quatro páginas. Então, a gente vai ter que criar mais ou menos a primeira página é pro título e três páginas como texto. Então, eu tô usando esse site de referência. E aí, eu vou escolhendo título e três textos pra gente adicionar no nosso carrossel, tá? Então, eu vou colocar assim, o que é marketing nostalgia? Eu vou passar estratégias de marketing digital do filme da Barbie, tá? Do trailer da Barbie. Então, eu vou pôr assim, estratégias de marketing. A primeira vai ser aqui, olha, eu coloco o textinho aqui no carrossel, peraí. E aqui, então, estra... opa! Estratégias de marketing. Aí, eu vou pôr um textinho menor no filme. No filme, vou pôr no trailer, que é o trailer. O filme vai ser lançado só dia 20 de juros. Trailer. Trailer da... E aí, eu ponho aqui, Barbie. 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 Então, eu vou pôr assim. Aí, esses três aqui, eu ponho pra cá. Eu vou pôr pra baixo esse daqui e vou juntar aqui os textinhos. É meio demoradinho, mas eu quero explicar pra vocês, assim, ó, desde o zero como que eu crio, pra vocês verem como que é o passo a passo. Porque não adianta não explicar do zero e vocês terem dificuldade de estar criando aqui pra postar depois, tá? Então, eu quero explicar bem miudinho, assim, cada detalhe de como eu faço aqui pra vocês. Nem que vocês tenham que acelerar aí o vídeo do YouTube, tá bom? Bom, então, ficou assim, ó, estratégias de marketing no trailer da Barbie. Então, tá feito o título. Agora, a gente tem que encontrar mais três textos, tá? Então, eu vou pôr assim, ó, o que é marketing de nostalgia. Eu vou copiar esse aqui e vou colar aqui. Tá? Então, eu vou diminuir aqui, vou pôr pro ladinho esquerdo. Vou dar uma olhadinha aqui na referência do carrossel, tá? No ladinho esquerdo. Vou pôr assim e vou centralizar. Aqui, ele pode passar, a partir da segunda página, pode passar pra baixo, tá? Porque daí não vai cortar na hora da pessoa, quando estiver arrastando lá no Instagram. O importante é que a primeira página fique mais centralizadinho, que não passe aqui pra baixo, que daí vai cortar o texto. Então, aqui a gente consegue já diminuir assim, colocar assim. Bom, agora... Ah, lembrando, eu vou recriar esse texto. Então, vem aqui no chat GPT, pra não ficar igual, eu vou pôr assim, ó, recrie esse texto. Aí, eu colo aqui, daí ele vai mudar as palavras, tá? Aí, vocês deem uma lida com calma, pra ver se vocês têm que trocar alguma palavra, se vocês podem encaixar algo mais com as palavras de vocês, pra não ficar igual o texto que vocês estão tendo de referência, tá? Então, aqui eu vou copiar o texto já modificado e eu vou colar aqui. Pronto. Ó, já até ficou maior esse aqui, mas não tem problema. Vou aumentar aqui um pouquinho, assim. E aí, depois a gente vai ajustando quando a gente for colocando as imagens. Aí, eu vou pôr aqui... Vou baixar aqui, deixa eu ver... Porque o marketing de nostalgia é importante. Então, eu vou copiar mais esse daqui. Vou pôr aqui no chat GPT, recrie. Deu colo lá de novo. Gente, eu tô fazendo um pouco rápido a questão dos textos, pra não demorar muito. Depois, eu vou ler com calma e esse calcão vai ser postado lá no Instagram da Post Ideal, arroba Post Ideal. Então, depois, se vocês quiserem ver lá, vocês podem ver ele como que ficou no feed do Instagram, tá? Então, eu vou colar esse segundo textinho aqui. Deixa eu ver minha referência do Birrense. E esse aqui tá pra direita o texto. Então, eu vou alinhar esse texto aqui pra direita. E esse aqui vai pra cá. E vou diminuir um pouquinho também. Opa! Vou diminuir assim, ó. Assim. Pronto. Agora, a última página. Vamos ver aqui o textinho. Por que importa? Então, eu vou pôr assim, ó. Esse aqui é o último. Recrie. Dá um enter aqui. E já vou copiar o texto e pôr lá na nossa última página do Carrossel. Aí, ele vai digitando aqui, já preparando pra gente. Deixa eu ver a referência lá. Tá meio centralizado, mas pra cima. Então, eu venho aqui, copio. Vocês podem resumir também os textos. Não deixar tão longo, tá? Eu tô fazendo aqui rapidão, mas pra mostrar pra vocês como eu ia falar. Deixa eu pôr esse aqui pra trás. E o texto pra frente. Aqui, pronto. Ué, tá travando aqui. Deixa eu dar um concluzê. Inserir o texto assim. Pronto. Agora, eu vou diminuir aqui. Vou centralizar o texto. Vou colocar pra cá. Assim. Vou centralizar aqui nesse quadradinho. Tá vendo que quando eu arrasso, fica essa linha pontilhada, rosadinha, ó. Deixa eu mostrar aqui, mais pertinho. Que daí, ele diz que tá centralizado no quadradinho preto, tá vendo? Ó. Então, ele fica pontilhadinho assim, e eu sei que tá centralizadinho. Bom, o primeiro passo, que é o mais demoradinho de pôr os textos, tá feito. Agora, a gente vai em busca das imagens, tá? E uma ideia legal, caso vocês não queiram utilizar as imagens do filme em si, também pode ser utilizado. A gente pode pesquisar aqui no Google, mas também tem o site da Léxica, que é um site de inteligência artificial, que a gente pode estar pesquisando imagens lá pra adicionar no nosso carrossel. Então, aqui na Léxica, eu pesquisei Barbie Movie, que é filme, né? Então, ele já deu várias ideias aqui de Barbie. Então, é bem legal. Daqui a pouco, a gente pode estar até pegando uma daqui pra pôr de capa, ou no meio do carrossel, tá? Vou pegar essa daqui, vamos ver, e vou também ver algumas do filme. E aí, agora, que é a parte mais divertida, né? Que é a hora da criação desse carrossel, que a gente tem que fazer com calma, com carinho, pra que esse post fique atrativo pras pessoas que vão estar vendo ali na nossa timeline. Eu vou salvando aqui algumas ideias, vou salvar aqui, e aí depois a gente vai fazendo essa construção juntos, tá? Vou salvar aqui, e agora eu vou atrás do filme, vou pôr aqui o filme, filme da Barbie. Aí, eu vou apagar isso daqui, e eu vou ver o que mais de imagem que aparece aqui pra nós, imagens. Então, agora, eu vou começar a salvar algumas imagens aleatórias, e depois, ali, quando a gente for criando o carrossel, eu vou ver o que fica legal e o que não fica, e daí a gente vai fazendo as trocas e adicionando, tá? Ó, vou adicionando aqui, vou pôr aqui trailer, trailer, aí eu vou salvar aqui essas imagens, ó, tem essa aqui na vertical que tá melhor, e a gente vai vendo aqui, deixa eu ver aqui, vou pegar essa daqui também, ó, vou baixar aqui, vou pôr ver mais, esse aqui eu vou pôr e vou pôr mais também, aí tem mais algumas aqui que eu quero salvar, deixa eu baixar, essa daqui, vou salvar, essa daqui também, e a gente vai salvando e depois a gente vai modificando, tá? eu vou pôr aqui trailer Barbie 2023 Margot, que é a protagonista do filme, vê se tem mais alguma foto dela, tem essa daqui, mas eu acho que a qualidade não tá tão boa, vai ficar muito escuro lá. Bom, gente, eu vou salvar só essas daqui, daí a gente vai vendo aqui pra não demorar tanto também, tá? Então, a gente começa aqui, ó, vou pegar a base lá agora, vou fechar o chat de IPT, a gente não precisa mais, vou fechar esse site aqui também não, e agora eu vou tomar como base esse daqui. Bom, então eu quero colocar aqui uma foto grande, tá? E uma mais transparente ali no fundo, tá vendo? Então, aqui nos elementos, eu vou vir em fotos, ver tudo, e eu vou colocar, eu quero adicionar duas fotos de fundo, tá? Então, eu vou ver aqui alguma moldura que dê pra colocar duas, vou pôr essa daqui, vou pôr essa, ó, encaixa aqui. Depois, gente, eu posso até passar esse template aqui pra vocês, pra quem ficar até o final aí, vai estar o link na descrição, então vou estar presenteando vocês aí com esse template, tá? Eu vou enviar essas duas aqui pra trás, já vou apagar esse roxinho aqui, não precisa mais, vou juntar um pouquinho mais aqui, e eu vou fazer o upload daquelas imagens que eu selecionei lá, tá vendo, ó? Vou carregar aqui, deixa eu dar mais uma olhada aqui, então eu vou carregar essa daqui, vou pra cá, e vou carregar essa daqui, opa, olha assim, vou inverter aqui pra o roxinho dela ficar mais perto, posso ir ajustando assim, pronto. Agora, eu tenho que escolher uma cor aqui, pro carrossel, eu vou pôr a corzinha, vou fazer na cor coxa, vou fazer na cor preta mesmo. Deixa eu ver. É, tô na dúvida, vou pôr na lilás, pronto. Agora, eu vou pôr uma transparência aqui nessa fotinho, vou pôr na, deixar no 12, e vou pôr 12 aqui também. Bom, pronto. Aí, agora aqui eu tenho que pôr uma foto, né? Então, eu vou ver aqui, eu vou tentar pôr essa daqui dela com o carro. Deixa eu bloquear essas duas camadas aqui, que se eu não bloquear, ela vai inserir essa foto ali dentro e não é o que eu quero, o que acontece. Então, eu vou ampliar aqui, vou ampliar aqui, e eu vou recortar essa foto, vou clicar em editar foto e remover o fundo. Quero ver como é que vai ficar aqui. Pronto, era isso mesmo que eu queria. Então, eu vim aqui, eu desço um pouquinho, eu vou subir esse texto aqui pra cima e deixar ela aqui embaixo. Então, eu vou deixar assim. E eu vou descer aqui um pouquinho. Pronto. Vou ampliar aqui pra mostrar pra vocês, fica melhor, né? Então, eu vou pôr aqui essa fonte, eu vou deixar em branco, essa aqui também, e essa aqui também. Eu vou ver se encontro o logo da Barbie, daí fica mais legal ainda. Logo tipo Barbie. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, vamos ver se vai estar em branco. Ou esse aqui, vamos ver. Ah, esse aqui vai dar, eu acho. Tem que ser ainda em formato PNG, geralmente, pra que a gente consiga pôr lá. Deixa eu ver aqui no Canva. Vou voltar, vou fazer o Upload. Ah, vai dar. Eu dei o pago desse daqui, daí fica com o logo mesmo, né? Ai, eu tinha escrito Barbie. Não Barbie. Vou pôr assim. Vou pôr pra trás. Vou dar um CTRL C, CTRL V. Opa, camadas. Vou verem aqui, CTRL C, CTRL V. Vou pôr aqui. Vou pôr... Deixa eu ver se eu tenho como dar uma transparência aqui, só pra... Fazer assim, ó, só pra dizer que tá contínua aqui a palavra. Pra ficar diferente. E esse Estratégias eu vou subir só mais um pouquinho. Aí, quando a gente não conseguir, que nem quero selecionar aqui lá e eu não tô conseguindo, dá um CTRL e vai clicando. Ou vai em camadas, tá? Que vocês conseguem também arrumar. Bom, aqui eu vou pôr uma sombra aqui nessa fotografia. Quando não tiver aparecendo aqui com o Canva atualizado, é só clicar aqui nesse retângulo azul e usar a versão anterior. E aí, vocês vão conseguir encontrar as sombras, tá? Vou clicar na foto, vou ter que remover novamente o fundo. Ele tirou ali. E aí, eu já consigo aplicar a sombra aqui em volta dela. Vou remover aqui de novo. Pronto. Vou aplicar sombra projetada. Vou clicar duas vezes. Pôr um pouquinho mais de transparência. Pôr mais distante o ângulo. Assim. Um pouquinho mais de desfoque. E vou clicar em aplicar. Pronto. Opa! Vou colocar o Z aqui. Deixa eu apagar. Pronto. Pronto. Aqui. Eita! Ficou toda transformada. Tá, eu vou prosseguindo aqui. E aí, qualquer coisa, eu já mudo aqui pra mostrar pra vocês. A segunda página agora tem mais uma recortada, né? Então, eu vou apagar esse quadrado aqui. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. E vou pôr mais uma foto aqui de fundo, daquelas que eu já tinha baixado. Vou vir pra cá. Vou diminuir um pouquinho pra gente enxergar melhor. Posso pôr essa mesma foto aqui, ó. Posso puxar pra cá. Posso puxar pra cá. Vamos ver. Até aqui. Acho que fica melhor assim. Pronto. Aí, eu vou pôr... Deixa eu ver aqui na primeira página. Vou pôr essa daqui, gente. Tá? Vou deixar assim. E vou pôr uma transparência de 12, que nem a outra lá que eu fiz. A transparência pra ficar igual. E a última, eu também posso adicionar uma outra foto. Vou pôr essa daqui, mais coloridinha. Vou ajustando aqui. E vou pôr a transparência 12. Opa! 123, não. 12. Pronto. Os textos eu vou pôr tudo em branco. Pra deixar mais nítido. Posso pôr um negrito ou não. E eu posso pôr esses efeitos aqui, ó. Que é o efeito flutuante pra ficar mais fácil a leitura. Posso copiar com esse pincel de formatação. Opa! Voltar aqui. E centralizar esse aqui. Pronto. Agora aqui, eu posso pôr uma bala aqui no meio. Posso remover o fundo dela. Aqui. E assim, vocês vão criando o cavoçal de vocês. Quanto mais detalhe, mais calma tiver, melhor vai ficar mais... Melhor e mais chamativo vai ficar esse post, tá? Então, é base de paciência pra criar um cavoçal bem feito, com qualidade. Que aí vai ficar bem chamativo. Tenho certeza. Deixa eu arrumar essa daqui que ficou toda errada, coitada. Vou diminuir aqui de novo. Vou recortar esse de fundo. Qualquer coisa, não coloco a sombra, porque às vezes a sombra acontece esse probleminha aí de dar esse erro. Pronto. Aqui. E eu vou enviar pra trás, porque tem mais um textinho lá. Esse aqui, pronto. Aí. Aí, eu vou voltando aqui. Eu queria mais fotos do filme ainda. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, esse aqui tinha uma linha que acabei não colocando, né? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Vou pôr uma fotinho aqui, então, do filme. Vou pôr esse texto mais perto dela aqui. Fazer assim, ó. Aí, vocês podem fazer isso aqui também que eu vou fazer, tá vendo? Eu vou puxando aqui, vou aproximar aqui pra vocês verem. Pera aí. Vou pôr um pouquinho mais pra cá, ó. Mas aí, tá vendo que aqui tá passando por cima do cabelo dela e daí vocês vão dando um enter. Que nem assim, ó. Dá um enter nessa palavra aqui e já vai diminuindo, tá vendo? Ó, vou pôr aqui. Aí, só pra vocês vão tendo uma noçãozinha, assim, de como melhorar. E eu vou dar mais um enter aqui. Daí fica tipo um contorno texto, tá? Aí é que eu vou diminuir mais um pouquinho. E vou pôr uma fotinha aqui. aqui do filme também. Vou pôr... Eu não peguei tantos, mas eu posso pôr essa daqui, ó. Essa foto não tá com uma boa qualidade. Dei, procurem uma com calma lá no Google ou vão vendo, tá? Não peguem uma foto com uma baixa qualidade. Vocês podem até estar editando essa foto aqui, ó. Dá pra pôr um pouquinho de saturação. Dá pra pôr um pouquinho mais de nitidez. Pronto. Deixa eu ver aqui a referência. Aqui tem mais um detalhe. Posso pôr um blur aqui no final. Deixa eu pesquisar por glitter. Glitter e elementos gráficos nos elementos. Então, eu posso ir colocando uns glitterzinhos aqui no finalzinho. Posso pôr mais alguma coisa aqui assim. Por cima. Pronto. Opa! Posso voltar aqui e ver se eu consigo encaixar mais um pouquinho de glitter por aqui. Vou se virando aqui pra ir encaixando melhor, tá vendo? Posso enviar pra trás da bonequinha, da Barbie, aqui. E aí vocês vão fazendo todos os ajustes, tá? Percebam que aqui tem vários. Tem blur, tem linha, tem elementos, tem blur, tem textura, tem fotografias. Então, tem que ir fazendo esses encaixes, tá? Ó, eu vou pesquisar aqui por flare. Pink, que é luzes rosas. Eu vou tentar adicionar aqui algumas, tá? Vou pôr aqui. Vou pôr pra trás pra ver como é que fica. Não sei, eu deixo na frente. Não, eu vou deixar aqui na frente e vou deixar menorzinho. Deixa só um pontinho de luz aqui. Vou ir aqui em elementos de novo. Vou pesquisar outros elementos gráficos. Desculpa, gente. A gagueta tá secando aqui. Vou pôr mais alguns aqui. Deixa eu ver. Vou pôr pra cá. Aqui já fica muito poluído porque já tem coisas aqui, né? Vou diminuir assim, ó. Bloqueiem, quando tiver acontecendo isso, ó. Bloqueiem aqui a foto, ó. Bloquear, bloquear, bloquear. Aí, se eu pôr aqui agora, já não entra aqui dentro desse elemento, tá vendo? Não vai mais acontecer isso. Deixa eu ver aqui. Gente, depois do que vocês não gostarem, vocês vão vendo com calma. Ah, isso aqui não ficou legal. Então, tira. Não deixa, tá? Vão vendo, fazendo os testes. Deixa eu posicionar isso aqui pra trás da foto. Essa foto aqui. Vou pôr uma transparência. Não, não ficou legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir bastante esse aqui. Vou pôr como se fosse um flarezinho aqui no vidro. Deixa eu ver mais. Pink, flare, pink, elementos gráficos. Vou baixando aqui. Ah, esse aqui tá bem bonitinho, ó. Vou pôr uma aqui. Bem pequenininho. Vou pôr aqui na ponta do bar. Pronto. Aqui tem uns gradientes que a gente poderia colocar também, ó. Tá vendo? Entre duas páginas, assim, ó. Fica bem legal. Vou pôr pra baixo esse daqui também. Lá pra baixo, pra não ter problema. Eu vou tirar um pouquinho desse aqui, que eu não tô gostando. Depois eu vou trocar. Esse aqui também não tô gostando. Eu vou mais procurar por blur. Blur é um que eu mais uso também. Aí, deixa eu ver aqui. Vou pôr esse aqui. E eu vou pegar esse rosa que tá ali. Aqui. E vou posicionar pra trás dela. Aqui, pronto. Pra dar um efeito aqui legal também. Deixa eu ver aqui que mais elementos. Aí vocês podem entrar pesquisando aqui, pink, e assim por diante, tá? Deixa eu ver. Pink. Dá pra pôr até um pink aqui atrás desse textinho, ó. Se quiserem centralizar aqui. Dá pra pôr uma transparência pra ficar um pouquinho mais fácil de ler. Tá vendo, ó? Vou diminuir aqui o carrossel. Mais ou menos ele tá ficando pronto, tá, gente? Mas tem muito detalhe ainda que eu vou estar adicionando. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver. Vou tentar... Vou aplicar uma textura agora. Escrever texturas. Textury. Elementos gráficos. E aí vocês podem estar escolhendo uma textura aí pro carrossel de vocês. Vocês vão fazendo os testes. Eu gosto de aplicar textura porque é um aspecto bem legal pro carrossel. Já fica bem diferente, tá? Ó. Uma texturinha assim fica muito legal. Porque daí parece um papelzinho todo esse carrossel, tá vendo, ó? Vou duplicar e eu vou vendo aqui qual que eu vou preferir. Tá vendo? Ó, vou dar um Ctrl Z que ele foi pra trás. Vou tirar esse daqui e vou inserir um outro agora. Pra ver como é que fica. E aí vocês vão testando as texturas. Ou se vocês não gostarem de pôr textura, também não precisa, tá? Eu vou pesquisar uma aqui que eu tenho já nos meus favoritos. Que é uma textura um pouquinho mais escura que eu gosto bastante. Eu já vou clicar aqui pra ver o nome e pra mostrar pra vocês. Essa daqui, ó. É Grain Textured Background. Então, vou selecionar essa daqui. Eu vou diminuir aqui. Vou ampliar ela aqui. Pra cima. Pra cá. E pra cá. E aí agora... Deixa eu ver um pouquinho. Aqui. Assim. E aí eu vou pôr a transparência. Olha que legal que fica. Ah, eu acho muito show. Essa textura assim, ó. Eu sou apaixonada. Acho que eu gostei mais... Essa aqui ficou mais delicadinha, mas eu ainda gosto mais dessa. Ainda dá um pouquinho mais de contraste, né? Ó, vou deixar assim. Pronto. Então, Ctrl Z pra voltar ali. Aí agora a gente pode pesquisar por sombras também, né? Deixa eu ver aqui. Sombras. Vim aqui em elementos e pesquiso Shadow. São sombras. Aí a gente pode estar colocando assim, ó. Mas os detalhes, gente, é detalhe por detalhe. Depois eu vou passar esse template pra vocês. Não esqueçam. É demoradinho. Mas vejam o passo a passo. Depois pra vocês conseguirem se achar, editar esse template. Não adianta não ver aqui até o final e depois não conseguir mexer nele, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando vocês tiverem editando esse carrossel ou quando vocês tiverem criando um do zero, perguntem lá nos comentários que a gente sempre vai estar ajudando vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Esse aqui ou esse? Deixa eu ver. Acho que eu peguei o mesmo, né? Esse aqui é mais fininho. Vou tirar esse aqui. Vou voltar aqui no ângulo 90 pra ficar bem retinho. Aí eu arrasto aqui e puxo pra cá pra colar na foto. Como se essa foto tivesse uma sombra, tá? Ó, vou por cima aqui pra mostrar pra vocês. Aí eu vou pôr essa sombra lá pra trás da foto. Embaixo da foto, ó. Tá vendo? Aí parece que, tipo, tem uma página, entende? Então fica bem divertido também. Aí aqui em shadow, deixa eu ver o que mais a gente poderia estar adicionando elementos gráficos. Deixa eu ver. Daria pra pôr uma sombra aqui também do ladinho, tá? Mas como esse texto já tá bem perto ali da imagem, acho que eu não vou adicionar. Deixa eu ver aqui. Vou pôr um pouquinho mais pra cá esse texto pra não ficar tão colado aqui na imagem. Daria pra adicionar alguma linha aqui pra ficar contínua também. Dá pra pôr umas sombras aqui, ó. Quer ver? Vou selecionar essa daqui. Por pra cá. Só cuidem pra não ficar tão poluído. Eu já tô fazendo um monte de coisa aqui, né? Não precisa tanto. Mas eu tô mostrando pra vocês aqui o que que dá pra fazer, tá? Ó, vou pôr aqui pra baixo. Ó, tá vendo? Se não tivesse aquelas fotos ali de fundo, esse Barbie aqui na frente do costo dela, talvez ficaria legal. Aqui dá pra editar a imagem e colocar a sombra nessa palavra Barbie aqui. Deixa eu clicar aqui na projetada pra ver se... ou na brilhante. Não tá carregando aqui. Às vezes tem que atualizar o Canva pra carregar aqui os efeitos, tá? Às vezes tá... Hoje tá travando bastante aqui, não é o normal. Bom, gente, eu vou pôr mais uma linha aqui. Vou pôr se dá por Lime. E aí vocês podem selecionar o que que vocês preferem. Ou vocês podem clicar no barra do teclado e ele... Aparece várias opções aqui, tá vendo, ó? Tem até sugestões aqui do que que combinaria. Olha que legal. Então, é bem show aqui. Opa, apaguei. Deixa eu ver. Não. Dá o Ctrl Z aqui, peraí. Vou selecionar a barra aqui, porque eu quero pegar... Deixa eu fechar aqui. Eu quero pegar uma linha, não enchei aqui. Então, eu vou vir aqui em elementos mesmo. Bolinhas e falo, se pegar essa linha aqui, eu quero pôr essa linha aqui e puxar até o finalzinho aqui, tá vendo? E aí eu vou pôr na cor rosa. Aí eu vou dar um ponto C, ponto V e arrastar aqui pra baixo também. Centralizar aqui, pronto. E vou pôr essa linha lá pra trás. Aqui. E essa daqui também. Lá pra trás. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Pronto. Aí eu vou pôr bastante pra vocês verem como que ficou, tá? Deixa eu puxar pra cá. Vou aumentar aqui. Tá vendo que a textura, ela foi lá pra trás, atrás dessas fotos. Então, pra achar essa textura aqui, ó, a gente pode ir em camadas de novo, sobreposição... Não, aqui camadas todas. E aí, às vezes, ó, sumiu a textura, tá vendo? Não tá aqui. Então, vou ter que adicionar de novo. Às vezes, quando a gente clica, volta e não bloqueia, acontece isso, tá? Na verdade, a camada tá aqui, sim. Só eu que não tô encontrando ela. Porque a textura tá aqui na foto. Ah, ela deve ter... Ela acabou inserindo dentro da fotografia, mas não tem problema. Então, agora, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em compartilhar, baixar. Se você tiver o CamaPro, coloque no máximo aqui, pra qualidade ficar bem boa. Seleciona a página, clica em pronto e clica em baixar. Aí, agora, a gente vai precisar ir num site pra recortar esse carrossel, tá? E esse site se chama aqui, ó. Deixa eu pesquisar aqui pra vocês, pra mostrar. Tá? Nas minhas referências, sempre salvo aqui. É o Pine Tools, tá? E eu vou deixar esse link aqui na descrição. Usem esse link. Não pesquisem Pine Tools, que daqui a pouco vai abrir numa página errada e vocês não vão conseguir recortar esse carrossel. Então, entre nesse link aqui. Eu vou voltar aqui. Deixa eu ver onde tá aqui o Canva. Já tá finalizando. Eu vou fechando essas outras abas aqui. E aí, assim que baixar, já vou adicionar esse carrossel aqui no Pine Tools e recortar e mostrar pra vocês. Bom, gente, aqui eu poderia ter feito muito mais coisa, tá? Eu poderia ter colocado uma sombra aqui nessa Barbie. Poderia ter colocado sombra aqui. Posso tirar alguns elementos. A gente consegue também usar a borracha mágica. A edição mágica aqui do Canva também, que é bem legal. Poderia estar adicionando um colar aqui nela. Poderia estar trocando a cor da roupa dela. Então, assim, é teste em cima de teste pra vocês e vendo como que vocês preferem, tá? Deixa eu ver se já baixou aqui, tá baixando. E como eu coloquei a qualidade no máximo, ela fica bem pesadinha, então ela demora bastante. Se eu tivesse baixado aqui, ó, vou baixar, ó, baixou. Se eu tivesse baixado com uma qualidade menor, é mais rápido de fazer o download. Agora, eu venho aqui no Pine Tools, clico em escolher arquivo. Tá carregando aqui o meu carrossel. Cliquei pra abrir. E aí, agora eu vou ter que escolher a quantidade de blocos que eu quero que ele recorte. A primeira coisa que a gente tem que escolher é a opção, é na horizontal, que a gente vai recortar essa imagem na horizontal e a quantidade de blocos que são quatro. Então, a gente vai aumentar aqui o número pra quatro e o formato que a gente quer é o formato PNG. Aí, a gente vai clicar aqui em Split Image e ele vai recortar aqui pra nós. Aí, eu vou clicar aqui no quatro, ele vai baixar, vou clicar no três, vou clicar no dois e vou clicar no um. E já vai estar recortado aqui o nosso carrossel. Ó, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Então, aqui tá a primeira página. Peraí, deixa eu fechar aqui. Vou em transferências pra vir mais rápido. Aqui tá a primeira página, aqui tá a segunda página, a terceira página e a quarta página, tá bem? E aqui é o carrossel inteiro, ó. Mostra pra vocês. Então, esse é o carrossel e eu vou passar esse template aqui pra vocês. Gente, qualquer dúvida, deixem lá nos comentários que a gente vai estar ajudando todos vocês. Se gostaram desse vídeo, nos... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.